Oiê! Eu sou a Bia, pra quem não me conhece, eu sou as mãos postais de todos os tutoriais aqui do canal. E hoje o vídeo é muito especial. Eu fiz essa peça a pedido de uma inscrita, a Raíssa Silva. Ela me pediu lá no Instagram. Como a voz do povo é a voz de Deus, eu trouxe esse tutorial aqui. Espero que vocês gostem. Vamos pro tutorial! A gente começa a carreira por aqui, fazendo essas correntinhas. E a gente vai fazendo aumentos aqui na lateral. E aí a gente vai fazer aumentos até... Eu vou deixar aqui o número das carreiras. E depois vamos fazer três carreiras sem aumentos. Essas seis carreiras é pra todos os tamanhos sem aumento. Agora o que vai mudar é as carreiras de cima. Essas aqui que são de aumentos, que isso aqui tudo é aumento. Então a única coisa que vai mudar é aqui. Então eu vou mostrar, fazer uma amostra de pontos pra vocês. E aí vocês sigam as carreiras que estão aqui na descrição. Olha aqui, ó. Dobrei aqui do meio pra vocês verem. Aí a gente vai fazer carreiras, ó. Vai aumentando, até dando o tamanho. E depois a gente para de fazer aumento e faz as três retas. E eu tô contando com carreiras só as de ponto relevo. Quando eu vou te mostrar os pontos, vocês vão entender. Tô aqui com a ane dupla, que eu tô utilizando pra fazer esse top. E a agulha é o número três. Aqui eu vou fazer só uma amostra, tanto que eu não tô nem com fio cinza, que foi o que eu fiz. Porque eu vou mostrar pra vocês como funciona, porque tudo é repetição. Vou fazer um corrente aqui de nove correntinhas. É importante ser número ímpar o número de correntinhas de vocês. Que é onde começa a parte de cima. Aqui é só uma amostra, por isso que são só apenas nove. Mas vocês façam do seu tamanho aí, que tem aqui na descrição. Aí eu faço mais duas correntes, por uma, duas, três. Na quarta corrente, uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer o meio ponto alto. Entro, puxo e tiro as três de uma vez, que é o meio ponto alto. Pronto. Aí na próxima eu vou fazer a mesma coisa. O laço, entro com a agulha no ponto de base. Puxo a linha e faço o meio ponto alto. Aí essa primeira carreira é uma carreira toda em meio ponto alto. A gente vai fazer esse ponto só usando o meio ponto alto. Você pode fazer um ponto alto também, mas eu achei que o resultado ficou mais legal com o meio ponto alto. Aí eu vou fazer os nove meio ponto alto, até chegar lá no final. Uma carreira normal de meio ponto alto. Esperar eu chegar aí, tô quase. Não tô tão rápida, né gente? Acontece. Bom, quando a gente chegar nesse, no último meio ponto alto, vai ficar assim, uma carreira normal de meio ponto alto. O que que a gente vai fazer? Vou fazer uma correntinha e eu vou virar o meu trabalho. Fiz uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, eu vou ali, ó, no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Aí eu vou no segundo ponto baixo. Aí eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui. Ponto baixo, ponto baixo, até eu chegar lá no fim. Porque esse ponto baixo é pra não deixar a nossa peça ficar vazada. Quando a gente fizer o ponto relevo, que é o charme aqui da peça. E vocês não podem esquecer de fazer as últimas correntinhas que valem um ponto, que são essas correntinhas aqui finais, viu? Eu vou lá, entro e faço. Pronto. Fiz uma carreira toda de ponto baixo, aqui fica meio abertinho, mas quando a gente vai fazendo acabamento, fica ok. Eu vou subir duas correntinhas pra dar a altura de um meio ponto alto. E eu vou fazer um aumento aqui. Como é que eu faço? Entro aqui no primeiro ponto e faço meio ponto alto também. Que aí vai ficar como se fosse dois pontos. E no próximo a gente vai fazer um ponto relevo. O que que é esse ponto relevo? Eu entro de um lado do meio ponto alto, que a gente fez na primeira carreira. Ó, tá vendo? Entro de um lado e saio do outro e faço meio ponto. É bom você sempre puxar um pouquinho mais pra dar a altura. Aí eu vou no próximo ponto. Agora no ponto de base. Ó, tá vendo que pula um ponto, que é o ponto relevo que a gente fez lá embaixo? Aqui, ó, fica um ponto, como se fosse um ponto sobrando, que a gente não faz. Que na verdade a gente fez um ponto relevo lá embaixo. Por isso que fica esse ponto. Então, aí a gente vai ficar meio alternando aqui. Aqui, entre um ponto relevo, que é esse ponto que a gente faz aqui. Entro de um lado e saio do outro, assim. Entro de um lado, do ponto, saio do outro. Puxo pra dar a altura. Faço um meio ponto. A gente vai alternando. Fazendo um ponto relevo e um ponto normal no ponto de base, ó. E aí depois faço um ponto relevo. Aí a carreira vai ser toda assim. Faço um ponto relevo. Faço um normal de base. Lembrando sempre de pular um de base. Porque se você fez um ponto relevo embaixo. Se você fizer um ponto no ponto de base. Vai ficar mais pontos do que devia. Ó, vai ficar assim, ó. Um ponto de base com um ponto de base sem. Porque um fica um ponto relevo e o outro fica no ponto de base. Aí, ó, tô fazendo aí o último ponto relevo. E vai sobrar um pontinho embaixo, que vai ser aquela correntinha. E a gente vai fazer o aumento aqui também. A gente vai fazer dois meio ponto alto. Então, ficou assim. A gente fez dois aumentos. Um de cada lado. O meio ponto alto aqui. Que a gente vai. E o outro ali. Que aí a peça tá crescendo na lateral. Aí eu faço uma correntinha. Vou fazer de novo aquela carreira de ponto baixo. Vou no primeiro, faço ponto baixo. Fando no segundo, ponto baixo. E vou fazer outra carreira de ponto baixo. Vou fazer um em cada... Em cada ponto que eu fiz. Então, se antes eu tinha nove pontos, nessa carreira eu tenho onze pontos. Porque eu aumentei um de cada lado. Então, tô fazendo aí um ponto baixo. Vou repetir de novo uma carreira de aumento. Que essa foi uma carreira de aumento. Vou mostrar de novo como faz a carreira de aumento. Sei lá, só pra não ficar dúvida. Porque agora que eu vi que eu gravei muito rápido. Era pra eu não ter gravado mais devagar. Mas eu gravei mais. Então, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Ah, gente, sempre lembrando de fazer essas correntinhas aqui no fim, viu? Porque senão o seu trabalho fica torto. Porque aqui também é um ponto. Na próxima carreira a gente vai fazer uma carreira de aumento de novo. Pra mostrar, né? Então, vou fazer duas correntes. Virar o meu trabalho. E no primeiro ponto eu faço mais o meio ponto alto. Que é o nosso aumento. O meio ponto alto. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um de relevo. Que aqui, o de baixo não era relevo. Agora vai ser. Porque vai ser sempre alternando. E eu faço um ponto relevo. Aí, no próximo, que foi um ponto relevo na passada. Eu faço um ponto normal. Faço um ponto normal. Agora, na próxima, faço um ponto relevo. Que esse foi um ponto que a gente fez um ponto de base normal. E aí, vou alternando entre um ponto relevo e um ponto normal de base. Então, toda vez que um ponto na carreira passada foi um ponto relevo. Dessa vez, você não faz ele relevo. Você faz ele de base. Pra dar aquela alternada e dar o efeito legal aqui da peça. Aí, eu já tô quase terminando. Faço um ponto de base. Um ponto relevo. E, ó, aqui sempre alternando também. Dá pra ver aqui pra trás. Aí, fazendo o último ponto relevo. Ajeitando aqui pra não ficar torto. E, na última ali, naquela correntinha, a gente faz dois meio ponto alto. Laço, tiro os três. Dois meio ponto alto. Porque ainda é uma carreira de aumento. E, ó, vocês vão ver que a peça tá crescendo aqui nas laterais. Vai ficando desse jeito. Ela tem um relevinho, né? Que é o ponto... Meio ponto alto relevo. Deu pra entender por que chama assim, né? E sempre alternando ali os relevos. Acabei uma carreira de meio ponto alto. Faço uma corrente, viro meu trabalho e vou fazer a carreira de pontos baixos. Independente se você tá fazendo uma carreira de aumento ou uma carreira normal. Vai ser sempre assim. Faço uma carreira de meio ponto alto. Depois, eu faço uma carreira de pontos baixos. Essa sequenciazinha. Então, vou fazer a carreira até chegar ali do outro lado, né? E por que que eu tô fazendo uma amostra? Porque aqui a única coisa que muda é o início e o fim. O meio é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa eu fazer desse tamanho ou da versão grande. Então, eu fiz dessa versão pequenininha pra mostrar passo a passo com como fazer bem certinho. Aí, chegando ali, sempre lembrando de fazer aquelas correntinhas finais que ficam um pouco apertado. E aí, a gente passa desapercebido, mas a gente já tento não esquece. Fazendo ali a última correntinha. Pronto. Fiz a carreira de ponto baixo, agora vai ser uma de meio ponto alto. Agora, eu vou mostrar como funciona uma carreira sem aumento. Essas duas foram de aumento, essa vai ser sem. Fiz duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E agora, eu já vou direto no próximo ponto. Que ali eu vi que era um ponto normal e agora eu faço ele de relevo. E aí, continua a sequência normal. Antes, a gente ia fazer dois pontos no início. Agora, a gente já faz as duas correntinhas e já pula pro próximo. Não faz dois no início. E aí, eu sigo a sequência normal. O que era ponto de base, a gente faz ponto relevo. E o que era ponto relevo, ele vira ponto de base. Não tem segredo. Aqui é a mesma coisa que a gente vem fazendo as outras carreiras. E aí, eu vou terminando aí. Lembrando que o que muda aqui é só as correntinhas iniciais. E quantas carreiras de aumento que a gente faz. Porque as três últimas carreiras são todas... As carreiras sem aumento são as três últimas, né? São iguais pra todos os tamanhos. E já tô quase terminando. Depois, ó, tô chegando aí no último ponto relevo. Ops. Erro. Chego ali no último ponto relevo. Puxo. E aí, quando eu chegar ali na corrente final, eu só vou fazer um meio ponto alto. Antes fazia dois, agora eu só faço um. E continua o meu trabalho. Já deu pra ver até que ele deu uma... Ficou mais reto, né? Aqui, nas pontinhas. Então, aí, subo a corrente e vou fazer a carreira de pontos baixos de novo, né? Como eu vim falando, depois de toda a carreira de meio ponto alto, a gente faz uma carreira de ponto baixo. E vai seguindo. E vai seguindo. Normal, igual esse cropped todo em repetição. Mais difícil é só você aprender o ponto. Depois, se você aprende, é tranquilo. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, pode até fazer outro modelo com esse ponto, que esse ponto é muito bonito. E eu já tô terminando aí a carreira de meio ponto baixo, de pontos baixos, pra iniciar de meio ponto alto, né? Fazendo aí, eu vou fazer a última correntinha. Não esqueçam de fazer a última correntinha, senão pode dar errado o trabalho de vocês, viu? Eu vou fazer duas correntinhas, lembrando que agora a gente não tá fazendo de aumento. E aí, a próxima é de relevo. E o que eu vou fazer? Vou fazer, então, um ponto de base. Vai ficar dois assim de base. E aí, o próximo eu faço de relevo. Porque se a gente fizer um, já iniciar com um de relevo, vai dar errado a nossa sequência aqui. Ó, e ficou aqui reto. Aqui as carreiras que a gente começou a fazer reta. E assim que vai ficando. Aqui eu tô contando como carreira, só a carreira de meio ponto alto. Porque se fosse pra vocês contar a carreira de ponto baixo também, ia ficar muito difícil. Então, eu tô contando como carreira, só as carreiras de meio ponto alto. Porque a carreira de ponto baixo, ela meio que vem junto com a carreira de meio ponto alto, né? Que uma é necessária pra fazer a outra. Então, aí, ó. O meio, a mesma coisa. Onde tiver ponto de base, eu faço um ponto relevo. E onde tinha ponto de relevo, eu faço ponto de base. Sempre alternando aí. Bem tranquilo. Você só tem que se atentar no início e no fim. Porque o meio é a mesma coisa. Se você estiver fazendo um aumento, as carreiras de aumento, você inicia com dois pontos no mesmo ponto de base. E termina com dois pontos no mesmo ponto de base. Se você estiver fazendo uma carreira normal, sem aumento, você só faz um ponto no início. O que é as correntinhas, né? E aí, a gente vai fazendo. Tranquilo essa peça de fazer. É assim que vai ficando. E, ó, tem um relevo bem legal que ele fica. E agora, eu vou mostrar como que... Como é que a gente vai fazer o acabamento. Aí, eu já vou mostrar a minha peça feita mesmo com o meu tamanho. Aqui, eu já terminei. Já fiz minha carreira de... Terminei com a carreira de meio ponto alto. Aqui onde... Onde eu iniciei foi aqui, né? E aí, eu fui crescendo a peça até dar o meu tamanho. E foi ficando assim, ó. Tá alternado aí os... Os pontos de relevo. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer uma correntinha. Aqui. Eu já tinha terminado a carreira de meio ponto alto. Fiz uma correntinha. E agora, eu vou fazer mais duas correntes. Que aqui já é o buraquinho onde a gente vai passar as nossas alças. Vou ali na carreira de meio ponto... Vou na carreira de ponto baixo. A última carreira de ponto baixo que eu fiz. E eu vou fazer um ponto baixo nela. Vou na última carreira aqui, de ponto baixo, né? Que eu fiz. E faço um ponto baixo. Depois, eu vou na próxima carreira de meio ponto alto. E faço um ponto baixo. Depois, eu vou na próxima carreira de ponto baixo. E faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes. E vou na próxima carreira de ponto baixo. E vou fazer dois pontos baixos aqui. Que é onde é a transição para as carreiras que a gente fez aumento. Aí, eu vou seguindo fazendo assim agora. Toda carreira, eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Faço um ponto baixo na carreira de meio ponto alto. E vou seguindo. Aqui ficaram onde a gente vai passar as alças da nossa peça. E aí, eu vou continuar isso aqui até chegar lá na parte de cima. Que eu vou mostrar aqui onde a gente coloca as alças, né? O que que a gente vai fazer? Já cheguei aqui no topo, que foi até onde eu iniciei. Seguindo normal, com o meio ponto... Fazendo um ponto baixo no meio ponto alto. Agora, quando eu cheguei aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer três aqui nessa lateral. Porque, pra fazer a curvinha legal aqui, fiz três pontos baixos no mesmo ponto de base. E depois, eu começo a fazer normal os outros pontos. Que é um ponto baixo pra cada ponto de base. E aí, quando eu chegar do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer três pontos baixos pra fazer essa curvinha. E vou repetir esse lado também do outro lado. Agora, que eu repeti o outro lado e cheguei aqui de novo. Controlei a peça toda, pontos baixos. Cheguei aqui onde a gente fez aquele... Iniciou os pontos baixos. E agora, o que eu vou fazer é fazer um ponto baixo pra cada ponto. Faço um ponto baixo. Eu nem termino a carreira, só continuo fazendo os pontos baixos. Chego nesses buraquinhos aqui e vou fazer dois pontos baixos dentro dele. Um pra cada correntinha. Essa aqui já é a última carreira que a gente vai fazer. E aqui, é só eu repetir ponto baixo em cima de ponto baixo. E onde tiver duas correntinhas, a gente faz dois pontos baixos. Bem tranquilo essa parte. E aí, eu vou fazer esse ponto baixo até chegar lá no topo do cropped. Que é onde é a parte de cima. Que a gente vai colocar as alças. Vai ficando assim. E nesse buraquinho que a gente vai passar as alças. Eu vou fazer no ponto baixo. Onde eu chegar aqui, que tem esses dois pontos baixos. Eu vou fazer dois pontos baixos também. E aí, eu vou continuar fazendo todos os pontos baixos. Até eu chegar lá no topo. Que é a parte que a gente fez aqueles três pontos baixos no único ponto. Que é onde a gente vai fazer as nossas alças, o nosso top. Então, aqui, já cheguei. Ó, fiz o primeiro ponto. Vou no segundo, que já é quininha aqui. Faço um ponto baixo. E agora, eu faço correntinhas. Correntinhas e correntinhas. Pia, quantas correntinhas eu faço? Então, você tem que fazer o número de correntinhas. Aqui, eu já adiantei e fiz um monte. Que ela tem que dar pra você passar aqui, por trás aqui. Em um dos buraquinhos. Que é onde fica aqui, embaixo da axila, né? Que fica o braço. E você vai passar por aqui. Depois, ele vai passar pelo outro lado. E vai fazer um cruzado aqui atrás. Vai passar aqui por um desses buraquinhos. E depois, fecha essa medida. Depois que vocês já tiverem feito o cordão da medida. Vocês vão fazer mais uma correntinha. Vai contar um, dois. E no terceiro, vocês façam um ponto baixo. E aí, minha filha, agora, ter paciência e fazer todas essas correntinhas que vocês fizeram em pontos baixos. E aí, a gente vai fazer todas as forças, todas. Até chegar de novo na nossa peça. Pra gente continuar a contornar ela em pontos baixos. Aqui, eu já fiz todos os meus pontos baixos. Fiz o meu cordão. Ele vai ficar assim, bem grossinho. Bem bonitinho. E aí, quando a gente chegar aqui, ó. Faço todas as correntinhas. Vou fazer a última correntinha agora. Todos os pontos baixos. E agora, você vai vir no mesmo lugar que a gente fez o último ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo. Pra dar aquela entrada suave na peça. Depois, eu vou continuar pontos baixos normais. Até eu chegar na outra lateral. Ali no... Onde a gente fez aqueles três pontos baixos. Pra gente fazer essa alcinha de novo. Que é o outro lado, né? Aqui, ó. Eu já cheguei aqui na quininha. Vou no segundo ponto. Desses três pontos que a gente fez aqui na lateral. E agora, gente. Vamos de correntinha de novo. A gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui desse outro lado. O ideal é você contar quantas correntinhas eu fiz de um lado. Pra fazer o mesmo do outro lado. Só que eu nunca conto. Eu... O que que eu faço? Eu faço a mesma medida, assim, no olhômetro. Porque se tiver um ponto a mais, um ponto a menos. Eu acho que não faz diferença, assim, na peça mesmo. E contar isso tudo me dá um trabalhão. E eu me perco toda. Aí, tipo, eu só boto uma do lado da outra e vou mexendo. Aí, vou na fé. E aí, quando eu fizer todas as correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Faço uma correntinha. Pulo uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos. Até eu chegar de novo lá na peça maior. E aqui, né? Eu fiz a magia do cinema e adiantei. Tô chegando aqui no finalzinho. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, gente. Ó, fiz aí. Vou no último ponto baixo e faço outro ponto baixo no mesmo ponto de base. E aí, eu continuo os pontos baixos normais. E eu faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. E vou contornando tudo em ponto baixo normal. Ó, aí fica a alcinha bem certinha. As duas já estão feitas, né? Já estamos no final aqui. E vou contornar aqui em pontos baixos também. Do mesmo jeito. Aqui onde tem dois, eu faço dois. E onde tem duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos também. Igual eu fiz do outro lado. Depois disso, a peça já vai estar pronta, praticamente. Aqui eu tô chegando no primeiro ponto baixo que eu fiz da segunda carreira já. E aí, eu só vou fazer ele e vou arrematar e já tá pronta a minha peça. Pra falar a verdade pra vocês, aqui no final, eu nem marco onde eu comecei a segunda carreira de pontos baixos. Eu só termino onde eu acho que ficou harmônico aqui pro meu cantinho. Eu acho que nem precisa marcar na real. Aí, eu só visualizei onde ficava harmônico no meu cantinho. Ficou harmônico, tá ótimo. E já arrematei. E a peça já tá praticamente... Praticamente não, está pronta já. Agora, eu não fiz forro nessa peça. Não achei que precisava. Ficou... Aí, tô fazendo só arremate final. Eu achei que ficou bem fechadinha e ficou bem ok. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Esse ponto é muito lindo. Eu gostei muito dele. Com certeza, eu vou fazer outras peças com esse ponto. Porque é muito lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Caso tenham alguma dúvida, que eu fiz esse vídeo meio rápido, sem querer. Mas vocês podem comentar aqui no YouTube ou lá no meu Instagram também. Eu tô sempre à disposição pra responder qualquer dúvida de vocês, ajudar e tudo mais. E eu queria pedir pra vocês deixar um like pra apoiar aqui o meu trabalho. Se inscrever no canal. Ativar o sininho que eu tô postando vídeo novo toda semana. Tá dando uma trabalheira. Mas tá sendo muito legal todo o processo. E eu queria agradecer aos meus 794 inscritos. Meu Deus, gente. Tô chegando já a 800 inscritos. Nem tô acreditando. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.